Oi pessoal, agora vamos falar do que? Tempo de leitura astrológica, pelo menos na quirologia eu vou apontar. Então, quanto tempo é adequado fazer? Você faz uma leitura astrológica e depois nunca mais faz? Não, o ideal seria fazer a cada dois anos. A cada dois anos você tem já um ciclo de vida que muda muitas coisas e seria mais que pertinente refazer uma leitura, uma reavaliação da vida. Dois anos seria ideal. Então, mesmo que você faça um mapa astrológico, o quirológico te dá algumas previsões que às vezes não é visto no mapa. Como eu disse em outro vídeo, as duas leituras são diferentes. Não torna nenhuma melhor que a outra, tá? Mas elas são distintas. Tem coisas que você pode ver no mapa, não vê na mão. Tem coisas que você não vê na mão, vê no mapa. Então, cada um é uma leitura distinta, é uma análise distinta da vida da pessoa. Então, por exemplo, quando olhamos fatores de doença, eu diria que na mão se vê com mais precisão. Alguns fatores da psicologia, alguns fatores de influência mais de características humanas, de propensões, eu diria que na mão se vê melhor. Então, a mão te dá uma precisão muito grande da realidade que você vive, de quem você é de fato, qual a tua personalidade. Então, todo mundo que tiver já lido um mapa, alguma coisa já há um tempo, há mais de um ano, o ideal é voltar a fazer uma avaliação da vida dele, tá bom? Essa é a recomendação. Um abraço.